Reunimos-nos aqui Para glorificar o rei Jesus Reunimos-nos aqui Para glorificar o rei Jesus Reunimos-nos aqui Para glorificar o rei Jesus Adorai o rei Jesus Levantemos nossas mãos Para glorificar o rei Jesus Levantemos nossas mãos Para glorificar o rei Jesus Levantemos nossas mãos Para glorificar o rei Jesus O rei Jesus Adorar o rei Jesus Senhor De si mesmo se esquecer E só pensar em Cristo Rei Jesus De si mesmo se esquecer E só pensar em Cristo Rei Jesus De si mesmo se esquecer E só pensar em Cristo Rei Jesus Senhor Adorar o rei Jesus Senhor Adorar o rei Jesus